Eu sou o Lohengrin Fernandes, sou o chefe científico, abordo e pesquisador no Instituto de Escudo do Mar Almeida de Paulo Moreira. Eu sou liderando essa equipe de pesquisadores, tanto do time que veio do IABN, a FGV da Marinha, como também dos pesquisadores das universidades envolvidas com o problema. A gente está fazendo, o nosso objetivo aqui é fazer uma avaliação preliminar, uma espécie de caracterização preliminar das condições atuais desse ecossistema. A gente então elegeu alguns parâmetros que a gente tem condições de avaliar de forma mais rápida. Na realidade são muitos parâmetros, porque a gente combinou a força de análise do navio hidrocenográfico de Itália Oliveira, com uma ampla capacidade de colégio de dados, com equipamentos do IABN, que foram embarcados pela cicatose, tais como a temperatura, a salinidade, os organismos presentes na água, os organismos pequenos presentes na água, a lama do fundo, o sedimento do fundo, a transparência da água em si. Tentamos cobrir o maior número de parâmetros possíveis para fazer uma caracterização robusta e confiável no lugar do ecossistema que foi atingido pela panela da rádio. Obrigado.